Tem F2 Motors com a parceria de WebMotors, Santander Financiamentos, olha só cada carro, tem carros nacionais importados como esse aí, Land Rover Defender, 2.0 Turbo, 110P, SE, 7 lugares, 2020 com 16 mil quilômetros rodados, 529 mil e 900 reais, mas que carro, hein? Tem também Porsche Panamera aqui ao lado, mas vamos falar do novo Fiat, esse é o Fastback Turbo 1.0 Impetus, 2023, 0 quilômetro, pronto, entrega desse trabalho com 0 quilômetro aqui também, 159 mil e 900 reais, gostou? Olha um Audi, uma outra opção aqui, Q3, esse é um 2.0 Ambiente, 2014, com 30 mil quilômetros rodados e com teto solar, 117 mil e 900 reais, tem carros nacionais importados como eu te falei, já entra em contato com eles, inclusive tem esse Volvo XC40 2.0 Turbo 2019 por 154 mil e 900 reais, endereço aqui, Avenida Sapopemba, 1408-963-164970, é o WhatsApp, já manda aí o WhatsApp para eles, é o F2 Motors. E aí